Também mesmo, isso que eu queria saber, tá na hora de 24, 28 semanas, que a gente tem. Vou fazer agora, amanhã minha consulta com a minha médica dela, ela já vai passar os pedidos todos. Tudo, né? Vai lá para nós. Vai me tirar sangue, né? Não. Quando acho que acabou, não é novo. De repente, já tá na hora do outro. A gente tá tão quietinha. De novo, então, a gente tá aqui. Vamos descobrir a dor. Cabeça tá pra baixo. Sério? Não. Não, eu já gostaria de ver. Tá aqui, cabeça pra baixo. A cabeça tá aqui pra baixo. Costinha. Isso é a posição de... que dizem que é a posição de baixo? É a posição cefálica. Não. Muita gente usa como sinônimo encaixar e cefálica. Encaixar pra gente ou ensinuar é quando uma estrutura do feto desce na pele e fica fixa. Ah, entendi. Por exemplo, o cefálico e a cabeça pra baixo. E não necessariamente tá aberto no parque. Sim, sim, sim. Qualquer coisa nessa fase é normal. Columante pra esquerda, ó. Tá bem docinho. Cabeça pra aqui. E a cabeça pra cá. E aqui em cima a distância pra cá. E aqui em cima temos... Um dado no estômago da mãe. Eita, mãe. Olha que bonitinho. E o pílio também? Aham. Vamos descartar. Bem bonitinho. E para cá... Pés. Olha esse pé. Amor, vai ter meu dedão. 4.8 de pé. E o outro pé lá, ó. Tá amigant. Esse, meu Deusinho, ele tá olhando. Ai. Ai. Esse bico. E essa boquinha. E essa boca dela. E essa boca dela. Vai ver assim, é tão legal, né? Não é uma fofinha. Olha o meu dedinho. Tudo bem que eu tô apoiada ali na placenta. Olha o meu dedinho. Olha que bonitinho. Você tá encostado. Olha o meu dedinho, amor. Olha o meu dedinho. Que bocão que você está. Que bocão. É. Isso, oi. Olha essa boca. Aham. Não sei de que eu puxei essa boca aí. A vida é a orelha. A orelha, não sei se vai dar. A vida é a orelha. Tem que ver, tem que ver. A orelha tem que estar apontando pra cima. Geralmente, quando a gente vê a orelha, a gente não vê o rosto. E quanto tempo, mais ou menos, ele fica nessa mesma posição? Nessa fase, ele ainda muda bastante, né? Muito. Coluna pra um lado e pro outro. Gente, vai mudar até o fim da gestação. Ah, tá. Porque ele dá com bariota, eu sinto que ele ainda dá com bariota dentro da minha barriga. Ah, mas faz mesmo. Deu o coraçãozinho pra aqui, André? Aí, é, no tórax. Ai, bocão. Ai, bocão. Olha esse bocão. Não, mas a gente não sabe ainda como que vai ser. A gente tá nessa, nesse dilema. Mas parece o teu, amor, né, Lê? Ele tem essa marquinha aqui, ó. E essa boca? Aham. Que bocão, né? Pois é. Isso é muito estranho, esse bocão. Que bocão. Que bocão. Nessa fase, ele já tem cabelo. Muito pouco. É. Não dá. Mas no terceiro, não tem mais. É muito fininho. Começa, tá vendo os fiopinhos aqui? Aham. Ai, bem fininho. Começa até bem. Não é muito fidedigno que vai ser no fim essa fase. Aham. Então, placenta linda anterior. Grazeiro que é legal. Tudo isso daqui, mix ou mini, ótimo. Ótimo. Tá? Bem bom. E vamos ver o quanto andou crescendo. Aham, é. Eu tô preocupada com a gente. Por quê? Sei lá. Parece que na barriga ela tá tão pequena. A altura do útero. Ela, nessa fase, com 20 semanas, a gente fica alcançando a altura do umbigo. Aham. Com uma 25, deve estar com dois litinhos a mais, ó. Vamos ver aqui. A gente tem, então. Gente, pra gente nunca comparar a barriga de uma graça com a outra, né? Mas... Até porque, né? Às vezes tá com o intestino preso ou com alguma coisa, estufa até aqui em cima. Já vi gestante que deita aqui, que tá com uma barriga desse tamanho e uma que ela ainda tá dentro da pele, mas é por causa da progesterone, da alimentação inadequada e que estufa o intestino e parece que não vai gritar. É. Não tá. Cabeça. Diâmetro, ciclo de referência do crânio, normais. Ótimo. As estruturas do cérebro bem bonitas. A linha média. Os membros que te amarem. Exatamente. Sistema de cerebelia do leitário, tudo bem bonito. Descei um pouquinho mais. Descei um pouquinho, pra mexer. Coração do cérebro, não? Vai ter muito longe. Muito bem. Muito bem. Deixa eu pegar a mesma onda que eu peguei. 150 batimentos por minuto. Ótimo. Ah, eu lembrei agora que você viu aquele... Não sei se você vai lembrar também, mas você viu que eu tava com uma agravação, uma palpação diferente. Tua, né? Você chegou a ver? Cheguei, é. É uma retina, só que eu tenho que fazer uns exames lá. Pra ver. Mas tava mesmo? Aham. Ele falou que a minha pressão também tá bem alterada. Tá caindo bastante. Quando eu levanto, ela cai, quando eu levanto, ela cai, quando eu deito, ela fica... É tipo uma hipotímia, entendeu? É, todo mundo tá tomando água. Sim, você tá tomando bastante água. Tô tomando água, tô tomando... Tá bom, tô comendo bem. Não, mas é que às vezes... Isso é hipotímia, e se o coração tá com essa parte de... Deixa, tá bem lindo o coração, tá? Mas vai fazer o ecocardio? Isso assim, já tava aqui, mas daqui a pouco tem... Então, o que quer dizer? Às vezes, se o coração tá com uma dificuldade de regular tua frequência cardíaca, isso afeta no levantar, porque é uma regulação do nosso corpo. Quando a gente levanta, o coração tem que dar uma acelerada pra a pressão ficar estável. E se o coração tá com uma dificuldade de entender esse ritmo de se regular, daí pode fazer esse tipo de sintoma, né? Só deixa eu dar, agora eu virei com a coluna lá pra baixo, tá bom? Sinto do minha. Aí, virou rápido, já. Já tá onde? Já virou? Já virou a piscina, já tá pro outro lado. Você viu como eu mexi rápido? É, não tem. A gente tava sacado, a gente tá mais tranquilo. E às vezes, pra onde muda a posição do bebê, a gente pode sentir mais ou menos movimentos. Aham. Não é, que se estou pra dentro, junto pra fora. Eu sinto bem lá no fundo, assim. Às vezes, eu não sinto nem em cima, sinto embaixo. É, porque às vezes tá empurrando lá pra trás. E feio. Nossa, tá puxa. Muito bem, tá parecendo o espelho, já vou mostrar pra vocês. Você encostou a cara na placenta agora? Olha lá. Enfiou a cara na placenta. Enfiou a cara na placenta, meu Deus. Por quê? Por quê? Cobrou a perna aqui? Espeta a outra. Vou botar aqui, a outra. Isso, você pode chutar. Onde você resolveu? Onde resolveu? Deixa eu tentar. Ai, tô só chutando. Como ele já fica apertadinho, parece? Fica mais fletido, né? Ó, ó. Tá vendo? Eu tinha que ir pro senhor lá. Se incomodando, ele fica me acordando. Tá tranquilo, até. Ó, vai. O pai queria ver a orelha, ele escondeu o rosto e virou pra orelha. É pequenininha, né? Eu falei, tem que vir com a orelha dele. É perfeita a orelha dele. Pequenininha. E tá vendo essas pequenas irregularidades aqui? Isso é o cabelinho começando ali, que faz uma pequena irregularidade. É perfeita, né? Ó. Viu? Mas você falou que queria ver a orelha, ele simplesmente virou pra trás. Te escutou, viu? Eu escondi o rosto. Pra mostrar a orelha. Ó. Virou bem, deu um brininho isso aqui pra gente. É, ó. Virou com a cara lá pra dentro, com a sua esqueletinha. Virou com a mão. Virou bem, né? Ó, o brininho da pauta. Eita, nossa. Só tem um danado pra que a gente não conseguiu ver. Não, é pequenininha. A gente avisou. Muito lindo. Deixa eu mostrar pra mim. A parte de ver, por exemplo, se não me dar as coisas, não tem como te saber agora. Veja, a gente, todos aqueles castreamentos que a gente fez, não, não, deu um negativo. O aborto segundo deu baixo risco. Sim. Né? Diagnóstico, tenho certeza que tem. Só com cariótipo, tirar pedaço da pacienta, nessa fase de repetiria do líquido. Aham. E manda pra nada. Ou então depois nascer. Seguro, ele tem um risco de meio a um por cento no primeiro trimestre de abortamento. E no segundo e terceiro de romper bolsa, por exemplo. E romper bolsa prematuramente. Então, assim, tem pessoas que no início da gestação, mesmo com os exames normais, mas mais no início, porque tem um histórico ou ficou muito preocupada, se acabam fazendo. Mas, assim, no segundo trimestre e no terceiro, a gente tendo nenhum marcador, a gente não tem uma suspeita, né? Porque ele tá crescendo bem, o fluxo tá bom, não tem nenhum marcador. E fala, nossa, isso é muito tipo de síndrome de Down. Então, por que ele vai submeter o bebê ao risco? Todos os exames invasivos, a gente tem que pesar risco e benefício. E aquela poesia do arco também, como sabe? Isso já tem descartado. Descartado. A gente viu na Morpho, viu hoje. E no 3D, já não é o certo do 3D, ó. Mas dá pra ver a boca, ó. Ó o narizinho, ó a boca, tá vendo? Tá certinho. É, tá bem lindo, tá bem lindo. Então, essas coisas estão bem tranquilas. Lógico, existem os extremos, bebê que tem síndrome de Down e não tem nenhuma característica, que são os mosaicos, que tem células normais alteradas. Claro que existem, mas não é o comum, né? Então, agora não tem nenhum sinal que não chame a atenção. Agora eu dou um beijo na paciente e dali não sai. Essa mãozinha dele tá porra. Essa mãozinha dele tá porra. Então, tava lá em baixo. Então, tava lá em baixo, perto do bumbum. Ali, a mãozinha dele. Ó, tava lá atrás do bumbum. Uma parte da tisbela. E a outra. Aqui. Ele pôs as duas mãos pra baixo. Geralmente, tá acabando no rosto. E ele pôs as mãos lá pertinho da frente. Legal que toda vida que a gente tá vindo aqui, ele tá sempre numa posição diferente. Sim, porque mexe. Imagina, quando a gente não vê, ele também tá prontando. Tá super bem, gente. Tudo super bem. Tem eco card, né? Daqui a pouquinho. Qual o tamanho que ele tá agora? De estatura? 31 centímetros. Tá. 831 gramas. 831 gramas. Meu Deus. Mas não dobrou em um, né? É muito rápido, mas eu quero mostrar no gráfico. Não é nada fora do que a gente tava esperando. Tá vendo? É bem rápido que você vai ver. Ele é o X, ó. Tá certinho. Então, hoje a gente vê peso pela idade gestacional. Hoje, com 25 e 3. A gente pronta o peso. Ele é o X. Tá certinho. Ele tá com 31 centímetros e 831 gramas. Em variação, né? Pra mais ou menos. Nossa, eu achava que ele tava com 600 e pouco. Não, tá super bem. Tá super bem. Você viu como o tamanho da barriga é uma coisa aqui? É que ela faz dieta. Ela não tá engordando. Tem gordura. Ela tá engordando também. Mas não precisa engordar muito. Engordar de gordura. O bebê precisa receber o que ele precisa. Tá na curva? Tá tudo certo. Tá. Tá tudo certo. Tudo lindo. Eu vou finalizar o laudo e vou deixar prontinho.